Olá, pessoal dos nonos anos. Hoje iremos fazer a correção da avaliação de educação física. Então, vamos lá. Questão número 1. Qual o fundamento que se inicia o jogo de voleibol? Todo jogo de voleibol, pessoal, se inicia pelo saque. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B, saque. E foi uma grande surpresa para mim, porque essa questão foi a que teve o maior número de erros na prova. Embora os 4, pessoal, sejam fundamentos, tanto a manchete como o saque, a cortada e o levantamento, são fundamentos do voleibol, mas ao começo de uma partida, iniciar é começar uma partida, um jogo. Ele sempre se inicia pelo saque. 2. Quais são os tipos de sistemas de jogo no voleibol? 6-0, onde todos os jogadores passam por todas as posições dentro da quadra. 4-2, onde há 4 atacantes e 2 levantadores. E o 5-1, onde há 4 atacantes e 1 levantador. Então, a resposta correta dos sistemas de jogo no voleibol é a letra B, 6-0, 4-2 e 5-1. Questão número 3. Assinar a resposta que está correta na ordem das palavras. Aqui ele está dizendo sobre a altura de rede para o masculino, altura de rede para o feminino e a metragem da quadra do voleibol. Então, vocês sabem que no jogo de voleibol, a altura da rede para o masculino é maior do que a altura da rede para o feminino. Então, a resposta correta aqui ficaria assim. No voleibol, a rede deve ter uma altura de 2,43 para o masculino e 2,24 para o feminino, medindo 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. Então, a resposta correta aqui é a letra C, ok? Então, ela fica desta forma, tá? No voleibol, a rede deve ter uma altura de 2,43 para o masculino, 2,24 para o feminino, medindo 18 metros de comprimento por 9 de largura. Essa é a metragem da quadra do voleibol. Vamos lá para a questão número 4. Deixa eu mudar aqui. Questão número 4. Para ganhar um sete no voleibol, precisamos marcar 25 pontos. Um sete, 25 pontos. Se a partida for para o quinto sete, somente 15 pontos são necessários. A equipe vencedora terá que vencer quantos setes? Então, vamos pensar. Se são 5 setes, a equipe A está jogando com a equipe B. Suponhamos que a equipe A, ela ganhe 2 setes. A equipe B também ganhe 2 setes. Ela empatou. Ela empatou. 4, é 2 a 2. Né? 2 setes a 2. Então, ela precisa de mais um sete, né? Para, no caso, o desempate. Né? Que é esse sete de 15 pontos. O tie-break, no caso, ele não vai até 25 pontos. Ele vai só até 15 pontos. Então, para a equipe vencer, se ela já ganhou 2, ela precisa vencer mais esse, certo? A equipe que vencer, esse sete é a equipe vencedora. Então, aqui, a equipe vencedora terá que vencer quantos setes? Ela tem que vencer 3. Né? Para, se está 2 a 2, ela tem que vencer 3. Para ficar 3 a 2. 3 a 2, 5 setes. Ok? Vamos lá para a questão número 5 agora. Numa competição internacional, a seleção da Itália venceu a partida por 98 a 67 pontos a seleção da Alemanha. Se ela venceu de 98 por 67, não está jogando vôleibar aqui já. Né? Então, a Itália com a Alemanha, elas estão jogando o quê? Basquete. Basquete que é por pontos aqui. Certo? Ele se enumerou alto de pontos, né? E a seleção do Brasil venceu por 3 setes a 2 a seleção do Cuba. Olha, aqui está falando em sete. Setes é no vôleibol. Então, o Brasil está jogando com o Cuba vôlei. E a Itália está jogando com a Alemanha basquete. Então, vamos lá. Questão número A. É. Questão A. Questão número 5, letrinha A. O jogo entre a Itália e a Alemanha foi de vôleibol? Não. Falso, porque foi de basquete. B. O jogo entre Brasil e Cuba foi de basquete? Não. Falso também, porque Brasil e Cuba jogaram vôlei. Letrinha C. O jogo entre a Itália e Cuba foi de basquete? Não, porque a Itália não jogou com Cuba. A Itália jogou com a Alemanha. Então, só sobra a letrinha D, que é a letrinha correta. O jogo entre Brasil e Cuba foi de vôleibol. Tá? Resposta correta da questão número 5 é a letrinha D. Pessoal, aguardo vocês até a próxima correção. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.